Olha o que o árbitro arrumou durante essa partida, a bola foi nele e ele começou a jogar Tabelou com o jogador, recebeu de volta, até que... Tomane, recebeu a falta, será que ele vai expulsar o jogador ou não? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, esse jogo aqui era um jogo comemorativo Despedida do Max Rodrigues do futebol e o juiz estava tabelando ali com o Max Rodrigues em forma de brincadeira Mas teve um jogador que eu não consegui identificar quem foi Que deu no meio, pegou o juizão e derrubou, deu no meio, fez a falta e ele vai ganhar cartão Será que vai ser vermelho? O próprio Max Rodrigues vai dar o cartão para ele Tomane, amarelinho, amarelinho está bom, chegou por trás ali, mas não chegou tão forte assim Deu o amarelinho para o jogador, segue o jogo Fera demais o juizão, olha lá, de novo Eu nunca vi isso Muito bom, jogo comemorativo, é para isso mesmo Comenta aí, você acha legal o juiz participando assim, mesmo que seja jogo comemorativo Eu achei top demais